Fala pessoal, hallo Viguetes! Será que existe um andaime específico, um andaime especial que é usado em pontes e viadutos que fica pendurado? Ou será que existe somente aquele andaime convencional? Hoje a gente vai descobrir o sistema de acesso suspenso da Prina, o Prinedec. Então se você quiser conhecer esse sistema melhor, então me acompanha nessa viagem. Transcrição e Legendas Pedro Negri Cheguei aqui na ponte do rio Mampituba, estou aqui no Rio Grande do Sul e do outro lado ali é Santa Catarina, tá? Então tem um rio ali no meu fundo que é esse rio do Mampituba que divide os dois estados e está tendo uma obra de alagamento dessa ponte, na verdade a obra já está na fase final e aí o Prinedec, a plataforma foi usada justamente para fazer esses trabalhos aí de recuperação com muito mais segurança, muito mais produtividade, mais facilidade de ergonomia. Cara, vamos dar uma olhada lá porque eu gostei bastante do sistema. Seguindo ali, aqui vai em direção a Rio Grande do Sul, a Ponto Alegre, pessoal já me conhece e do outro lado ali é Santa Catarina. E aí, o que você prefere? É uma ponte pequena, tem 84 metros de extensão, tá? Aqui faz parte da concessão da CCR, tem três vãos aqui da ponte para fazer trabalho como sou agora, eles estão no primeiro vão e aqui já dá para ver o Prinedec. Aqui dá para ver o acesso que foi feito, né? Acesso com escada vertical, dando acesso aqui subindo, né? Para dar acesso aqui ao Prinedec. Então, aqui estamos andando em cima do Prinedec. Plataforma suspensa, específica, para ser utilizada para trabalho de recuperação, de manutenção, de obras de artes especiais. Tem aqui os pisos, plataformas, são de alumínio, são plataformas leves, tá? Tem aqui o Guaracopo, né? Dando uma proteção coletiva aqui dessa estrutura, tá? Então, dá para caminhar aqui sem utilização do cinto aqui. Marreco, o que você está achando da solução do sistema, da plataforma? Você já tinha trabalhado antes? Não, ainda não, mas é bem eficiente, bem legal, bem proveitudo, bem produtivo também, entendeu? Não é difícil de manusear, de montar também. É questão de aprendizado novo para a gente também, entendeu? E que tipo de trabalho o pessoal está fazendo aqui, Marreco? Conta um pouco mais desse trabalho que vocês estão fazendo. Já está quase no final, já está quase no final, já está na renda final. Agora é o acabamento final, entendeu? Tá. É reparo, entendeu? E pintura, pintura da ponte. Reparo e pintura. Isso. Então você contrataria de novo esse sistema mais para frente? Sentido, vou precisar. É um online bem eficiente, bem seguro, entendeu? Você trabalha bem tranquilo também, entendeu? Aqui está para ver que toda a plataforma é nivelada. Tem aqui o teto, né? Então, uma facilidade aqui para chegar no teto, né? Para fazer os trabalhos. Aqui tem os parabolges, tá? São fixações específicas aí para segurar essa plataforma, tá? Com coeficiente de segurança, tem essa presilha aqui de segurança também, tá? Para não escapar. Tem essas correntes, tá? Eles são chamados de picape. E essa peça aqui se chama encotador, tá? Aí a gente consegue fazer a regulagem do sistema, tá? Na altura necessária, tá? E essas correntes seguram aí as plataformas, as vigas, na verdade. E em cima das vigas são colocadas as plataformas. O que você achou desse sistema? Então aqui a gente está em cima da água e tendo total segurança para fazer os trabalhos aqui de recuperação. A plataforma não balança, tá? Então está sendo estalhado, inclusive, com esses tubos ali, tá? Então ela não balança, não se movimenta, tá? Sistema muito bom. Aqui a gente tem essa peça aqui, que na verdade ela fecha os vãos, tá? Para impedir o risco aí de queda de objetos, tá? Então ela fecha o vão, deixa tudo totalmente fechado, tá? Isso é muito importante quando a gente tem o trabalho em cima de viadutos, né? Onde tem carros, pedestres passando embaixo, tá? Então é bem importante. Pessoal, já chegamos ao final de mais um vídeo. Eu espero que vocês gostaram de conhecer um pouco mais sobre esse sistema inovador, o app Prinedec. Se você quer saber mais, eu vou deixar o contato aqui na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo, então não esquece de dar um like e compartilhar com seus amigos e colegas. Se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreve agora. Toda semana eu lanço novos vídeos só para o assunto andames, inovação e altura. Então não fique de fora. Juntos, vamos tornar o setor mais seguro e humano. Bis bald! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho